O GALO E A PÉROLA Uma vez, um galo estava a pavonear-se de um lado para o outro, no quintal da quinta, entre as galinhas, quando, de repente, viu algo a brilhar no meio da palha. — Oh, oh, oh! — disse ele. — Isso é para mim! E logo o arrancou debaixo da palha. — O que é que se revelou ser, senão uma pérola, que, por acaso, se tinha perdido no quintal? — Podes ser um tesouro — disse o galo-mestre — para os homens que te prezam. — Mas, para mim, preferia ter um único grão de cevada do que uma bicada de pérolas. — A moral é que o que é precioso para uns nem sempre é precioso para outros. O GALO E A PÉROLA Uma vez, um galo estava a pavonear-se de um lado para o outro no quintal da quinta, entre as galinhas, quando, de repente, viu algo a brilhar no meio da palha. — Oh, oh, oh! — disse ele. — Isso é para mim! E logo o arrancou debaixo da palha. — O que é que se revelou ser, senão uma pérola, que, por acaso, se tinha perdido no quintal? — Podes ser um tesouro — disse o galo-mestre — para os homens que te prezam. Mas, para mim, preferia ter um único grão de cevada do que uma bicada de pérolas. A moral é que o que é precioso para uns nem sempre é precioso para outros. — E aí Tchau, tchau.